Olá pessoal, o animal de poder presente em nossa meditação xamânica dessa noite foi o coiote. O coiote nos ensina a equilibrar a segurança e o risco, a inteligência e a estupidez. Ele nos diz que às vezes nós temos que nos fazer de bobos. Além disso, o coiote nos traz a lição de nos adaptarmos a cada situação da vida usando o bom humor. Você quer fazer meditação xamânica online comigo? Entra aí no meu Instagram, está aí na descrição do vídeo e você lá tem todos os detalhes. Os benefícios da meditação xamânica online são comprovados e muito positivos. Tenho certeza que você vai gostar, espero por você. Eu sou Paulo Smedley, este é o canal Oráculos Magias. Logo estou de volta com mais um vídeo. Tchau pessoal!